Tenha, tenha pena, tenha pena de quem vive a insonidão Você é minha paixão Tenha, tenha pena, tenha pena, meu bem, do meu coração Merdito de paixão Não tem mais graça de ver sempre a mente Por mais que eu faça, eu posso ver esse amor fugir Tenha, tenha pena, tenha pena, meu bem, quero os beijos seus Nunca me diga bem Você é minha paixão Você é minha paixão Não tem mais graça de ver sempre a mente Por mais que eu faça, eu posso ver esse amor fugir Tenha, tenha pena, tenha pena, meu bem, quero os beijos seus Nunca me diga adeus Nunca me diga adeus Vem, 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 vem... Marra!